Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Volume do Pix Surpreendeu Bancos Mesmo em Fase de Testes Diz Valim É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda Então muito obrigado Leandro Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal curta e compartilha o canal do nosso amigo Ajuda muito ele na divulgação Então muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais As transações diárias feitas na fase de testes do sistema de pagamento instantâneo Pix capitaneado pelo Banco Central já ultrapassaram 50 milhões que é surpreendente Na avaliação do diretor de política de negócio e operações da Federação Brasileira de Bancos, Febraban Leandro Villain, eu achava que o primeiro dia de operação integral do Pix teria 50 milhões em transações, mas bateu isso na fase de teste Na última terça-feira, já perdi a aposta, disse ontem em live do valor Desde o dia 3, quando começou a fase restrita, até a última quarta essas transações atingiram 538,2 mil operações no valor total de 206,272 milhões Somente na última quarta-feira foram realizados mais de 216 mil operações no valor de 85,757 milhões segundo o Banco Central A etapa de teste acaba no domingo, dia 15 No dia seguinte, começa a operação integral do Pix A fase de teste conta com participações das 762 instituições autorizadas pelo Banco Central a trabalhar com o Pix Segundo o Villain, o Soft Opening tem demonstrado que as instituições estão conseguindo resolver os problemas de forma adequada em períodos que variam de 30 a 60 minutos Para Carlos Neto, presidente da empresa de tecnologia Matera que também participou da live Esse resultado prévio da fase de teste somado ao fato de haver mais de 700 instituições participantes mostra que o Pix dará mais certo do que imaginavam A Matera atua na integração de empresas ao sistema de pagamentos instantâneos O Pix hoje, 29,058 milhões de pessoas físicas e 1.671 milhão de empresas cadastradas Total de chaves, cada usuário pode cadastrar mais de uma chega a 68,543 milhões A principal chave escolhida pelos usuários é o CPF com 25,062 milhões de unidades Um dos objetivos do Pix é diminuir o uso de dinheiro em espécie cujo custo somente com o transporte é de ordem de 10 bilhões por ano para cada banco Cerca de 40% dos gastos das famílias são com dinheiro em espécie Nosso grande objetivo é cair para 25% disse Vilaim Portanto, aí os resultados das primeiras ondas do Pix aqui no Brasil O pessoal aderiu mesmo, né? Eu mesmo cadastrei todas as minhas chaves Pix para as instituições para as quais eu tenho conta, né? E já testei Temos vídeos mostrando para vocês aqui teste com cooperativas teste com bancos digitais teste com bancos físicos E nós continuaremos a testar aí o sistema Pix junto às instituições financeiras Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho